Hello bitches, my name is Yuri e hoje é um dia triste, sim, muito triste Eu não sei o que eu fiz, na moral, na verdade eu não sei o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz, tá ligado? Pra quem não sabe, eu tava jogando Free Fire, né? Aí, mano, eu perdi minha conta É isso Eu perdi a minha fucking conta Graças a Deus, nunca gastei dinheiro nesse jogo Provavelmente eu fui hackeado Vocês já viram alguma gameplay minha aí? Que eu tinha aquela conta lá E, mano, eu tinha aquela conta, sei lá, acho que desde quando criou o Free Fire, mano Quando lançou o Free Fire lá na Play Store, eu baixei pra jogar E eu tenho algumas coisas, tipo bônus, essas paradas todas lá dentro do jogo Desde quando criou, mano Não tem bosta aí nenhuma dela, mas é uma conta que eu usava, tá ligado? Eu meio que tô triste também, mas... E tranquilo, porque eu acabei perdendo nada, mas é uma conta antiga, tá ligado? Sei lá, mano, tô tristão, mano, não sei Sabe quando você tem uma coisa, tipo, mas você não tem nada, mas você dá valor, tá ligado? Você gosta daquela coisa, é humilde Pois é, tipo eu E eu tenho agora que criar uma nova conta no Free Fire, né, mano? Começar do zero, tipo, é do zero Eu não tô gravando muita gameplay no canal E agora eu vou começar a gravar muita, tipo, muita, moleque Pra quem não sabe que eu tô jogando no emulador, no celular Eu não sei porquê, eu não consigo gravar no celular, mano Toda vez que eu vou gravar, não grava a minha voz aí Eu não consigo gravar o áudio interno e o externo junto Parece que no Android não dá Já que eu vou criar uma nova conta, né? Eu tô aprendendo ainda Tipo, eu não jogo toda hora igual vocês Vocês jogam toda hora Eu jogo só um pouquinho, de vez em quando Mas agora eu vou começar a jogar direto Meter a cabeça nisso pra tentar virar o ProPlay Não sei, não sei, não sei, quem sabe? Então vai começar a série aqui De noob ao Pro Eu tenho a noção básica, né? Do jogo, caso que eu jogo Fortnite Eu sei como é que é que funciona Só que os bagulho é diferente Eu tenho que começar tudo de novo Então tá aqui, estamos aqui no Free Party Masculino ou feminino? Ah, ah, qual é o meu século? Claro que é feminino, né? Então o meu nick vai ser Tinha a tiga de conta era Yuri Zano 3D Agora o nome vai ser... Será que pega Yuri Zano Play, mano? Ou será que já pegaram? Ah, não vai Ele não vai mais Tem que ser pequeno Que merda Yuri Zano com dois ó Será que vai? Ah, não foi Yuri Zano 5... Eu não quero esse nome, mano Eu quero meu nome, pô Yuri Lindo 3D Será que vai? Mentira Ah, foi! Caraca, foi mesmo, mano Caraca, Yuri Lindo 3D, hein, pazar Ah, muita gente fala, né? Por que você não compra a pasta? Mano Mano Eu não sei Eu não acho tão bonito o pasta de batalha assim Eu fiquei indignado com o jogo Que eu fiquei sabendo Tem um personagem Não sei qual personagem que é aqui no Free Fire Se você usar ele Você consegue ver onde fica a marcação Eu acho meio injusto por isso Tipo, se o cara pagar Tem mais vantagem no jogo Eu acho totalmente injusto Mas eu vou aprender a jogar assim Sem nada, tá ligado? Olha aqui a camisinha Ah, camisinha Seu errado, né, mano? Ok, vamos lá Nossa primeira partida, beleza, mano? Eita Será que o pessoal Será que isso aqui é só bot? Provavelmente deve ser bot Então eu vou começar tudo do zero, mano É tudo do zero mesmo, mano É, mano Eu tô puto Eu não queria perder aquela conta, né? Só vou poder jogar com meus amigos aqui Quando eu tiver com nível 5, eu acho Na verdade eu não sei Se eu compro o pasta de batalha Tipo, eu não manjo muito do jogo Então, tipo, eu quero comprar Eu quero comprar o pasta de batalha Quando eu tiver manjando muito Aí vale a pena eu comprar o pasta Mas por enquanto não, tá ligado? Mas cadê? Onde é que tem muita gente Pra me fazer muito aquilo, mano? Realmente deve ser só bot Eu não sei Então eu vou tentar fazer muito aquilo, mano Será que eu bato meu recorde? Deixa o pessoal falar pra muito Ah, eu tô jogando com o bot Ah, eu tô jogando com o bot Ah, eu tô jogando com o bot Pelo menos eu tô com uma camisa preta, né, mano? Aquela conta lá tinha um colete de vídeos ali Eu achei a daorinha Comenta aí, vocês preferem as mulheres ou os homens? Lá nesse skin do jogo Todo jogo No Fortnite eu prefiro a mulher Na vida real também Puxar igual o maluco, mano Pra mim pegar o máximo de experiência E upar o mais rápido possível Tô vendo um tiro pra cá Vai ser o primeiro cara a morrer, mano E o good, bro? Errei mais tiro que minha mãe E o dead? E o dead? Vem todo mundo aqui, mano Olha o outro cara ali, ó Dá cara, pai Dá cara, pai Dá cara, pai Please Please Não deu dano ainda, vagabundo Se você quiser mesmo que eu traga mais gameplay de Fortnite Fortnite, meu Deus Eu tenho que parar de falar Fortnite, mano Agora é eu que tô me irritando, mano Na moral, agora eu sei como é que você se cita Eu tenho que parar, velho Eu tenho que parar Fortnite, eu tô jogando tanto Fortnite Na verdade que minha cabeça tá Eu tenho que tirar essa bosta da minha cabeça Então se você quiser mais gameplay de Free Fire De Free Fire, mano Na moral Vamos deixar muito like Na moral Muito like Na moral Na moral Na moral Quem sabe eu compre o passe Na moral Eu acho que eu não vou nem comprar por mim, tá ligado? Por mim eu não compraria Mas acho que eu vou comprar por vocês, tá ligado? Se vocês quiserem Se vocês pedirem muito Ah, Yuri, compra o passe de batalha É legal É legal Ah, então querendo Então eu compro Ou senão eu acho que é mais fácil Eu dar pra vocês Muita gente pede passe de batalha É mais fácil eu dar pra vocês Porque Porque aí vocês vão usar Com dignidade Rapaziada, tá acabando a bateria E vocês vão ficar só com a minha voz Por enquanto, beleza? Como eu tô falando, rapaziada O canal não tem só Free Fire aqui O canal tem vlog Então se inscreve aí Um dia tá saindo Free Fire Outro dia tá saindo um vlog Um vlog da hora Um vlog engraçado pra vocês Vem todo dia aqui no canal, meu Eu não tô com horário fixo ainda nos vídeos aí Tô testando uns horários Tem um maluco ali em cima Calma aí Ai, 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 ai Ah, terra, bateu um tiro Ai, calma, fica parado Dead, bitch Dead, dead Morreu, não morreu Caralho Ai, caralho Ai, corre Ai, caralho Calma Oh, meu Deus Saudade de você Você, parça Meu pezinho Mano, deixa eu trocar minha mira aqui, mano O pessoal fala pra me trocar a mira Eu não sei qual Preciso em mira Vou testar essa aqui O pessoal fala pra me trocar Tirar padrão Tô trocando E o goi Olha o avião ali Fica parado Fica parado, manito Manito É, mano Acho que é só bote Porque se não fosse bote Já tinha morrido Eu tô voando Ai, bebê Até o sol raiar A raiar Vem, vem, vem Tentar matar esse cara na panela Ai, não Tem outro cara ali, cara Manda esse cara na panela Na panela Vem Vem, caralho Vem Vem Não Vem Vem, bote Vem Fica quieto Vem Vem Vem, vem, vem Vem Não Caraca Ele não para, mano Vem, vem, vem Vem Eu tô errando Vem Ai, ai, ai Ai, eu passei direto Ele me debrou, mano O cara, o cara, o Ronaldinho Vem, seu bote Matar todos os bote Ai, não fica quieto, mano Dá um tiro pra ele ficar esperto Ai, ai Agora tu Esse aqui vem na panela Esse aqui Ah, esses bote Vem Maluco Tá todo mundo focando em mim Todo mundo focando em mim Beleza, o bote não morre Tem um lá em cima Lá em cima Já que é bote, né Vou tentar matar tudo na panela Mas tudo focando em mim Esses bote É tudo bote mesmo Eu vou finalizar pelo menos um Pra me ficar Na panela Lixo É o mesmo cara Que eu tava É o mesmo cara É, eu não tenho ideia Eu já falava Nossa, os caras tão me xingando Os caras tão falando mal de mim Que eu só jogo contra bote Mas é verdade, mano Ó Vem, vem, vem Lixo Vem, vem Lixo Eu podia fazer o vídeo Matando só na panela Matheus Para Vem Vem Pô, para Para de ficar se mexendo Ronaldinho Ah, se eu quero matar ele na panela Vem logo Passa Vem Vem Meu Deus Fica quieto Passa Ó, acabou a bateria Pessoal Então vocês vão ficar só com a minha voz Agora, mano Beleza Ah, mano Por favor Vem, vem Ronaldinho Ah, mata ele logo Foda-se Eu vou ficar atirando aqui, ó Tô aqui, caralho Vem seus botes Minha conta nova Eu tenho que fazer muita kill Pra dizer que eu sou bom Eu vou dar panelada em vocês Vem Hum, ele tava lá em cima Eu vou entrar dentro da safe E matar esse cara Vem, 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 vem Cadê ele, cadê ele Olha que parado Ai, ai Vem, vem Para de fugir Para de fugir Para de fugir Para de fugir Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Ah, não vou conseguir Eu vou morrer Ah, mano Foda-se Era só o bote mesmo Rapaziada, foi isso Se inscreve no canal Tentei fazer uma zoeira aqui Adiciona lá minha nova conta Yuri, lindo 3D É isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Muito obrigado mesmo Então foi isso aí Muito obrigado Um beijo pra mim Um abraço, mano Chega, desce o reino Pés She ain't gonna make it You ain't never ever gonna break it You can never beat em Man, they're better than you face it Thinking that they're giving em You're not thinking straight, kid No, they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing I'll keep it to you straight, man There's too many others And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just fake, dude Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your heads in the